Fala galera, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou falar 4 coisas que um barbeiro não pode deixar acontecer dentro da sua barbearia. Bacana então? Roda a vinheta e vamos pro vídeo. A primeira é tu deixar o cliente pegar o teu equipamento. Tenho certeza que isso já aconteceu contigo e já aconteceu comigo também. Quando isso acontecer, tu tens que ser enfático e dizer que ele não pode fazer isso daí. Primeiro, o teu equipamento é caro, qualquer queda desse teu equipamento vai estragar principalmente uma tesoura e ele não vai querer pagar porque ele não entende a sensibilidade do teu equipamento. Ele vai ver, bom, tá aqui, tá inteiro, tá bom. Mas qualquer batida de uma tesoura simplesmente estragou todo o fio dela. Por isso, quando o cliente for e começar a mexer na tua bancada, corta isso pela raiz. Não deixa ele fazer, porque se ele fizer a primeira vez, se tu não falar, ele vai voltar e vai fazer de novo. Muitas vezes vai pegar a tua máquina, vai tentar fazer a própria barba, vai pegar a tesoura pra ver como é que é, principalmente se a tua tesoura for bonita, vai olhar todos os produtos e vai ficar mexendo ali e se torna um cliente folgado. Portanto, se o cliente começar a mexer na tua bancada na hora, não perde tempo, seja enfático e diga não. É importante que tu saiba falar não pro teu cliente e mostrar quem que manda nessa relação quando tá na tua cadeira. Bacana? Então vamos pro próximo. O segundo é fazer fiado. Quantos clientes vêm cortar contigo e falam, ah não, pode deixar que eu vou pagar, pode deixar que eu pago depois. Não, pode deixar que com certeza eu venho aqui, vou lá em casa pegar o dinheiro e já te pagam. E muitos não voltam. Às vezes amigo que nunca mais volta não fala mais contigo pelo simples fato de não querer pagar. Eu já passei muito por isso no começo e depois eu cortei totalmente essa situação, porque a gente não pode trabalhar de graça. O quanto que a gente investe em curso, em equipamento, portanto o cliente ele não pode fazer fiado. Felipe, eu vou perder esse cliente se eu não fizer fiado. Mas tu não vai receber meu amigo, então deixa pra quem aceita. Tu que tá assistindo esse vídeo, tu não pode aceitar o fiado. Isso é algo que fere a moral do barbeiro e fere o teu trabalho profissional. Isso tem que ser cobrado na hora. Ah Felipe, tem clientes que eu atendo ele e só no final ele diz que não tem dinheiro. Essa é uma situação bem chata e tu tens que mostrar que tu ficou chateado com essa situação, tu não aprova ela e que se ele vier uma próxima vez isso não pode acontecer. Por mais que ele vá na casa dele, ele traga o dinheiro na volta, mas na próxima vez ele vai fazer isso de novo até o momento que ele não te pague. Então mostra que tu não gostou, realmente tem que deixar claro pro cliente que ele tem que vir e ele tem que pagar. Tem outros lugares, ele vai no mercado por acaso e compra alguma coisa e vai lá na casa dele e depois paga? Isso não acontece, o pessoal não libera a mercadoria sem tá pago. E vocês tem que ser a mesma forma. Tomem muito cuidado com isso, isso é algo sério e que realmente fere muito o profissionalismo do barbeiro. Infelizmente, na nossa profissão ainda acontece muito o pessoal trabalhar com fiado, aí tem aquele caderninho com um monte de gente que nunca paga, às vezes o cara vem duas, três vezes e não paga. Esse cara, ele não te considera um profissional, ele tá te desconsiderando e tá brincando com a tua cara. Por isso, muita atenção quando tu for trabalhar com esse tipo de situação. Não faz fiado. Vamos pro próximo. O terceiro é aquela pedida do cliente. Pô, eu queria só baixar a barba, eu queria só alinhar a barba, eu queria só fazer o pezinho. O cliente, ele vai tentar algum serviço de graça. Pô, Felipe, mas só passar uma máquina 1 aqui na barba do cara, não vou cobrar, vou deixar de graça. A gente pode fazer isso daí quando for realmente um agrado, um caso isolado. Tu queres agradar o cliente, é um cara que vem, cara, ele vem toda semana cortar o cabelo. Não custa nada tu dar o agrado pra esse cara de passar uma máquina, às vezes até alinhar a barba pra ele, pelo fato de ele ser um cliente muito bom. Aí a gente tem que agradar mesmo. Mas isso virar uma regra é extremamente complicado. Pra o cliente, novamente, ele fica muito folgado. Ele tem que entender que teu equipamento, ele custa caro. E o mais importante de tudo, o teu tempo, ele vale dinheiro. Então, se o cliente for passar a máquina, tu passas a máquina, mas vai ter que cobrar no final. Por isso, é extremamente importante que tu tenhas dentro da tua barbearia uma plaquinha indicando todos os preços. Vamos botar uma suposição aqui, teu corte é 20 reais e tu bota lá 5 reais pra passar a máquina na barba dele. Ao final, tu simplesmente vai cobrar 25. Ele vai te perguntar, não era 20 reais o corte? Mas eu te cobrei 5 da barba. Tu precisa cobrar. Se tu não cobrar, toda vez que ele vier, ele vai pedir. E por isso, é tão importante a plaquinha lá indicando já o preço de cada serviço que tu vai ter que fazer. E olha, se tu não cortasse mal pela raiz, daqui a pouco ele perde sobrancelha, daqui a pouco ele perde pra fazer a barba toda, daqui a pouco ele vem no meio do dia e só pra fazer o acabamento e tu não cobrar. Então, cuidado, tu tem sempre que te impor no teu local de trabalho. Ali é tu que manda. Obviamente, a gente tem que fazer o máximo possível pro cliente, pra agradar ele. E como eu falei pra vocês, um cliente que ele vem muitas vezes na barbearia não custa nada, sim, a gente fazer esse tipo de agrado pra ele. É muito bacana, é muito legal, porque esse cara, ele te valoriza. Então, a gente também tem que valorizar esse tipo de cliente. Certo? Vamos pro próximo. O quarto é cobrar mais barato de criança. Por que foi criada essa tradição dentro do mundo da barbearia? Não faz sentido nenhum. Muitas vezes, o corte da criança é muito mais trabalhoso porque ela se mexe muito, demora mais tempo e o teu tempo é dinheiro. Se essa criança que tu cortou o cabelo mais barato for num médico, vai ser mais barato pra ela? Claro que não. Num dentista também não. Quando ela vai pra uma escola, muitas vezes as escolas pra criança são mais caras. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente for pensar no tempo de serviço que a gente tem. Não faz sentido nenhum tu fazer um serviço onde ele demora muito mais e ainda assim tu cobrar mais barato. Não cometam esse erro. Ah, Felipe, mas se eu não cobrar mais barato, ele vai pra barbearia do lado. Não fiquem relacionando o preço com a quantidade de clientes que vocês têm. Vocês têm que apresentar qualidade. Se ela quer pegar R$2,00 mais barato e ir na barbearia do lado e te trocou por R$2,00, cara, esse não é um cliente que valoriza a qualidade do serviço que é algo que tu estás procurando. Tu tens que realmente valorizar o teu trabalho. Então cobra o mesmo preço. Tem outras barbearias que já cobram mais por criança. E eu acho bem lógico porque às vezes a gente demora mais mesmo. Se eles botam uma agenda de 30 minutos pra atender as pessoas, os adultos e adolescentes, pra criança às vezes bota 40, 45 minutos. Porque tem toda a questão de criar uma relação, a criança ficar calma ou quando ela tá agitada o corte inteiro, o barbeiro tem que ir pra lá, tem que ir pra cá e demora mais o corte. E o tempo, ele é dinheiro. Por isso eles cobram mais caro e eu acho justíssimo. Então, pra mim, um corte de criança ou ele é o mesmo preço ou ele é mais caro. Mais barato? Jamais. Bacana? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido e tenham entendido essa mensagem que eu quis passar pra vocês. Não precisa concordar em tudo comigo. Essa é a minha opinião pra que o barbeiro, ele vire mais profissional, pra que seja uma profissão ainda mais rentável pra vocês e que a gente seja qualificado como profissional. Bacana? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aí pra gente e bota a tua opinião aí embaixo o que tu achou dessas quatro coisas que eu falei aqui pra vocês que a gente não deve fazer na nossa barbearia. E se queres acompanhar o nosso canal que acontece diariamente em vídeo às nove horas da noite, se inscreve aí no canal. Bacana? Então, no mais, um grande abraço pra vocês e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.